E olha só, mudando de assunto, voltando a falar sobre o Rio Grande do Sul, diante do desastre natural lá no estado, todo o país está em alerta devido às mudanças climáticas. Aqui no Piauí, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos está monitorando essas alterações e também já deflagrou uma operação ainda no ano passado contra o desmatamento ilegal. Sobre esse assunto eu recebo aqui em nosso estúdio o diretor de Mudanças Climáticas da SEMAR, Daniel Marçal. Seja bem-vindo, bom dia, para a gente falar a respeito desse assunto, das alterações climáticas, o que tem provocado todo esse desastre natural lá no Rio Grande do Sul e em outras regiões também. Vários estados estão suscetíveis a esse tipo de situação, é isso? Bom dia, Três, a todos que nos assistem. Então, essas alterações climáticas já é mais do que sabido, isso aí é um fato consolidado, que são provocados por atividades humanas, atividades que vêm desde a Revolução Industrial intensamente em escalas cada vez maiores e agora nós chegamos a um ponto desse descontrole a qual uma governança, uma estrutura de governança bem consolidada, integrada, deve ser trabalhada, deve ser desenvolvida para que a gente possa, em uma escala global, estar controlando essas alterações climáticas. Então, isso passa muito por essa governança que chamamos multinível, que envolve as esferas de governo, os setores privados, que provocam as emissões de gases poluentes, setor industrial, agroindústria, comércio, serviços. E o terceiro setor, instituições, organizações não governamentais, instituições ligadas à questão climática, tanto nacionais quanto internacionais, porque precisa desse apoio, dessa integração. Países mais ricos, que mais emitem poluentes, que mais poluem, devem ajudar, dar o apoio, principalmente financeiro, aos países em desenvolvimento. E o Brasil, como um país estratégico, com o nosso maior bioma natural, que é a floresta amazônica, deve muito receber esse apoio e trabalhar essas políticas que a gente já vem trabalhando, na verdade, já desde o ano passado, principalmente com essa mudança de gestão a nível federal, a gente vem fortalecendo essas políticas de controle das mudanças climáticas. Diante desse desastre natural lá no Rio Grande do Sul, os demais estados acendem esse alerta. Aqui no Piauí já existe um trabalho sendo feito. Sim, como eu falei, a gente já vem fortalecendo essa governança climática aqui a nível do estado do Piauí. O governo do Piauí colocou isso como um compromisso prioritário no plano de gestão do governador. E a CEMAR, através da Diretoria de Mudanças Climáticas, vem implementando ações, tanto estratégicas de planejamento, quanto ações concretas na prática mesmo, para estar, primeiro, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa, nível de estado, de um modo geral, e minimizando os impactos, os efeitos dessas mudanças climáticas que incidem sobre a população e sobre o meio ambiente, principalmente as populações mais vulneráveis. Então, a gente vem colocando isso como uma agenda prioritária, fortalecer a política de mudanças climáticas, controlando essas alterações e implementando ações na prática. Como prioridade, nós estamos elaborando o nosso plano estadual de ação climática, que é um trabalho mais estratégico de planejamento, que envolve o inventário de emissões dos gases de efeito estufa, quanto que o Piauí emite nos seus diversos setores, setor agrícola, no desmatamento, nas indústrias, transportes, trabalhando também uma análise de riscos, quais as regiões onde existem mais riscos de eventos climáticos extremos, e de que forma essas regiões são mais afetadas, impactadas. E o plano de ação climática em si, que são uma série de ações de políticas públicas, que visam, como eu disse, reduzir as emissões e atenuar os impactos adversos dessas alterações climáticas. Então, a gente vem executando esse planejamento e também ações concretas, na prática mesmo. Dentro, através da SEMAR, dentro de um programa, um grande programa de fortalecimento da gestão ambiental, que é o Eco Piauí, a gente vem executando ações concretas, como eu falei, voltadas para o controle das mudanças climáticas. Como exemplo, na prática, a própria redução do desmatamento. A SEMAR vem trabalhando, executando diligências, fiscalizações ambientais, e realmente reduzindo o desmatamento ilegal. Ações também que nós chamamos de adaptação às mudanças climáticas, que são ações de combate a secas, segurança hídrica, possibilitar que a população que reside nas regiões mais do semiárido, do estado da população mais pobre e vulnerável, tenha acesso à água. Controle de incêndios florestais. Ações também para conter inundações, enchentes, alagamentos. Então, tudo isso são ações de adaptação para atenuar esses efeitos às alterações climáticas que ocorrem de forma global, e o Brasil está sendo muito afetado também nesses últimos tempos. Secretário, para finalizarmos aqui, diante desse trabalho que já vem sendo executado, diante desse alarmante, dessa alarmante situação lá no Rio Grande do Sul, aqui no Piauí já existe um diagnóstico de regiões, ou alguma região em específico, em que a Secretaria já está trabalhando de uma forma mais intensiva, diante da possibilidade de um evento, de um fenômeno desse tipo, extremo? Sim. Como eu falei, nós temos um trabalho de avaliação dos riscos, e vulnerabilidades. As regiões estão mais vulneráveis. Aqui no estado nós temos uma região, que é uma região também, já que tem uma escala a nível nacional de problemas, que é a região de desertificação no município de Gilboés. É o núcleo de desertificação de Gilboés. Infelizmente, como eu falei, em escala nacional ele é o maior núcleo do país. Então, a gente vem monitorando, executando ações, primeiro de combate à desertificação, trabalhando o tratamento do solo, práticas agrícolas que recuperem o solo naquela região, implementando obras hídricas também, técnicas de cultivo, também implementando sistemas agroflorestais, trabalhando com aquela população, com o pequeno produtor da região, para atenuar e recuperar aquela área que na sua grande maioria, na sua extensão, já está degradada. Tanto por fatores naturais, daquele tipo de solo, quanto por atividades ao longo do tempo. Muitos anos de atividade de mineração, práticas de uso do solo inadequadas. Enfim, a Semar está fazendo um trabalho. Nós temos o núcleo lá, que é o Nuperad. Então, a gente vem trabalhando. Então, seria uma área mais prioritária de monitoramento. Temos também a região do semiárido, que é uma região também que requer essa atenção, principalmente nesse período agora do segundo semestre, situação de estiagem forte. Estiagem forte. Então, o Piauí já tem um trabalho, já tem um projeto, na verdade, um programa que será implementado, que é o programa Água e Vida, que integra outros órgãos do Estado nessa governança integrada, para executar ações de combate à seca também nessa região. E em regiões também onde ocorrem inundações e riscos de deslizamentos também. O governo do Estado faz um monitoramento, através da defesa civil, trabalho preventivo, também de mitigação, mediante algum evento extremo nessas áreas. Então, a gente vem fazendo esse trabalho nessas regiões do Estado, nas diversas regiões do Estado, fazendo esse monitoramento. Executando também operações, nós executamos, só para frisar, a Semadé flagrou semana passada uma operação de combate ao desmatamento, que é a operação Cerrado Vivo. É a nona, foi a nona missão, a operação desde o ano passado, foram feitas oito, oito operações. Esse ano tem a previsão de dobrar. Fizemos a nona esse ano. Nós embargamos uma área de 1.500 hectares, no Cerrado Piauiense, no município de Bom Jesus, aplicamos as devidas penalidades. A gente vem fazendo esse monitoramento através de alertas de desmatamento e, com isso, a gente já vem reduzindo, consideravelmente. De 2022 para 2023, já foram reduzidos cerca de 17 mil hectares e nós evitamos que fossem desmatados. Desmatamento ilegal. O desmatamento legal devidamente controlado, ele é possível e compatível com o desenvolvimento, com as atividades de desenvolvimento econômico, principalmente a agroindústria. Então, essa é a missão da CEMA e do governo do Estado, compatibilizar desenvolvimento econômico com a gestão ambiental e a preservação dos recursos naturais. Maravilha. A gente agradece demais essa transparência aqui dentro do nosso programa, a informação para o nosso público, porque realmente isso mexe com a cabeça da gente. Um Estado ali não significa que estamos ilesos, a gente deve realmente se cuidar e tomar as medidas necessárias para evitar tudo isso. A gente agradece demais a sua presença aqui no nosso estúdio e é sempre bem-vindo a voltar para falar desse e de outros assuntos. Um excelente dia ao senhor. Obrigado por ter respondido. Obrigada novamente.